Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se seu marido souber, mata os dois. Nós iremos para bem longe. Ele não vai nos alcançar. Quem é você? Você está me chantageando. São só três milhões de dólares. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Como ele está, Elvira? Nós não vamos pagar, Sr. Pierre. Essa criança pode ser o meu filho. Eu tenho muita vergonha disso. Tem certeza que eu vou abortar? Nunca falhou. O que é que a gente está aqui? A mãe? Quanto? A mãe? Com a mãe? Eu quero ficar com você. Obrigado.